Em solenidade presidida pela reitora professora Maria do Rosário Araújo Velano, 159 formandos em Medicina da Unifenas Alfenas, turma professor Luiz Carlos de Andrade, receberam o tão almejado diploma. Na homenagem aos mestres, os formandos se lembraram do professor Clemente Pinto Rodrigues, que faleceu este ano. A homenagem foi entregue à esposa Sueli de Carvalho Vilela. No Alfenas Tênis Clube, o clima era de festa e comemoração. É com certeza o dia mais emocionante da minha vida. Foram seis anos de muita dedicação, muito esforço. Estou muito feliz e muito feliz de estar dando orgulho para os meus pais. É um momento importante, momento que vem coroar esse processo de formação. Formação de alunos que agora passam a ser profissionais e a se engajarem no mercado com grande responsabilidade. O diretor clínico do Hospital Universitário Alzira Velano e para a ninfo da turma deixou uma mensagem a seus afiliados. Sejam grandes cuidadores de pessoas. Se preocupem com os seres humanos. É isso que está faltando, humanização. É um momento incrível, eu estou muito feliz. Quando chega no final que a gente vê que tudo valeu a pena. Depois de seis longos anos, o coração acorda acelerado a todo momento. É igual subir num pódio, momento de vitória, único, que a gente não consegue nem definir em palavras. Música 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 Música